E aí pessoal, o Vento de Seu Promo aqui chegou e veio, eu tô aqui com um novo vídeo pra vocês, galera, junto com o Antônio Brócolis, que ele tá meio desnutrido. Eu não sei o que tá acontecendo com o Antônio Brócolis, que ele tá desfiando, ele tá ficando desfiando, sabe? Tá ficando mó magrinho o Antônio Brócolis, não sei se vocês conseguem ver. Olha o Jotinho, como tá ficando o Antônio Brócolis. Vai sumir. Ele vai sumir, o que eu faço com você? Tem que te jogar na água? Joga num lixo. Jotinho, não faz isso com o Antônio Brócolis. Eu não tô aí. Não, deixa o Antônio Brócolis, não faz isso, ele é um anjo. Tirando que ele gosta mais de vocês. Mas ele é um anjo. Então é o seguinte, galera, estamos com o vídeo onde nós temos que invadir um bunker. É difícil, vai ser difícil, a gente vai ter que invadir um bunker. Agora você faça isso. Galera, é um bunker com raio laser, com armadilhas, com trepe, com labirinto. E a gente tem que entrar do bunker e invadir esse bunker. Então se vocês curtiram, deixe seu like aí embaixo que vai ser bem importante. Talvez seja impossível, mas eu tô esperança que não vai ser. Seguinte, Jotinha, esse é o bunker. Esse aqui tá errado, não é invadir um bunker. Esse bunker vai tentar matar a gente. Só disso é a coisa. Jotinha, esse é o bunker. Olha ele aí. Mas é esse aqui. Acabou? Aí, galera, vambora. E aí, Jotinha. Jotinha, aqui a gente escolhe o que pode ter no bunker e o que não pode ter. Ah, bota tudo aí, vem. Botar tudo. Caramba! Eita, caramba! Olha ali, tá começando a surgir, hein? Exército de zumbi, de esqueleto e tudo, hein? Ih, rapaz, ativei, ativei, ativei. Olha aqui, olha aqui! Já tem ativa. Não, agora deixa ativo, deixa ativo. É o seguinte, vamos colocar aqui... Tem um torre gigante ali. Dá, gente, vai ter arco e flecha? Totem de undine... Hã? Fala? Vai ter arco e flecha? Na verdade, a gente precisa mesmo. Me dá um arco e flecha aí. Deixa eu colocar lava... Sai da frente. Sai da frente, Jotinha. Galera, é um bunker muito perigoso. Vou botar aqui TNT, necessário. Eita, bexiga. Começou. Meu Deus, ativa TNT. Jotinha. Vai largar. Jotinha, você não tá preparado, Jotinha. Vai largar. Ativei! Começou a surgir. Começou a surgir. Começou a surgir o bunker. O que é isso? Vai largar. Começou a surgir o bunker, Jotinha! Meu Deus! Garantou. Jotinha! Vai largar. Caramba, ok. Então a gente tem que passar por todos esses obstáculos, tá? Só pra te avisar. Tudo bem, tudo bem. Tranquilo, tranquilo. Tá preparado? Sai daí de dentro. Cadê você? Eu tô aqui. Eu vou daqui pra onde? Você tá aí dentro. Sai daí de dentro, Jotinha. Você ficou... E eu vou pra onde que eu saio daqui? Meu irmão, dê um TP. Aqui. Pronto. Eu tenho um coelho de um homem atacando, socorro. Meu Deus, eu bata queimonde! Já tem queimonde! Ah, eu bota queimonde, já tá? É, eu tô falando isso. Então é o seguinte, galera. A gente tem que invadir esse bunker. O que é meio difícil, porque cada coisa tem uma coisa diferente, que eu não sei o que que é, mas eu sei que esse é um labirinto. Olha a nágua aqui, o bicho. A gente tem que subir lá em cima. Meu plano, a gente tem que subir lá em cima, Jotinha. E coletar. Ah, é um navio aqui em cima, entendeu? É cada estratégia, galera. A gente tem que subir aqui em cima. Olha aqui, aqui tem um arco, tem umas coisas mó doidas. Meu Deus, eu vim parar aqui embaixo! Peraí! Meu Deus, eu fui pro The End! Galera, que difícil! Longe de casa! Depois de uma longa viagem no The End, eu voltei. E daí eu botei a lã da vitória aqui. A lã da vitória é esse negócio verde, olha aqui. Quem pegar essa lã da vitória ganha. Cadê meus itens? Quando você foi no The End? Isso aconteceu o que quando você foi no The End? Eu morri! Aí o que acontece quando você morre no Minecraft? Ah, não. Ah, não. É inteligente. Eu esqueci do que permitiu. Massa! Jotinha, você faz sabe o quê? Dropa tudo pra mim agora. Muito burra! Tô me equipando todo de novo agora. Jotinha, agora o momento da verdade. É o seguinte, quem pegar a lã da vitória primeiro, vence. Entendeu? Só que a gente tem que se ajudar. Esse é o problema, porque tem umas coisas difíceis. Você quer ir na frente? Você pode fazer a zonra? Faz a zonra lá. Vai, você acha que você consegue passar esse banco, Jotinha? Você acha que você consegue a vitória, Jotinha? Vou não, vou pegar a armadura e vou fazer uma casa. Meu irmão, eu vou dá-lhe. Eu vou dá-lhe. Eu vou dá-lhe. Eu vou dá-lhe. Fazer uma casa. Eu vou dá-lhe. Ai, morri batendo em você. É bom que a gente, nossa amizade, está vendo a minha. É, olha o teu armadura aí agora. Eita. Foi bom. Eu me desequipei de novo, Jotinha. Aprendeu. Dropa aí pra mim. Dropa aí pra mim. Aprendeu. Olha a violência. Galera, eu dei uma no Jotinha e eu perdi tudo. Meu Deus. Ok, então tá. Já sabe que a gente não pode se bater, hein? Isso não vai dar merda. Né? Então vambora. Vambora entrar esse bunker, Jotinha. Eu começo, eu começo. O que que tá acontecendo? Uou! Meu Deus, tem bigoda caindo. Jotinha, Jotinha, não é bom não. Não é bom não. Tem bigoda caindo. Jotinha! Não pisei slime, por favor. É que eu pisei. Não pisei. Eu tenho água, eu tenho água, eu tenho água, eu tenho água, eu tenho água. Olha que eu tô aqui em cima. Como é que você vai parar aí? Rapaz, não me pergunte se são algumas coisas antes. Jotinha, não joga água, vai cagar o mapa inteiro. Vai o quê? Vai cagar o mapa inteiro, vai cagar o mapa inteiro. Jotinha, não! Eita, 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 eita. Galera, consegui, passei. Passei de slime. O que que é isso? Eu tô levando dano de mágica. Tô levando dano por mágica. Pera aí. Socorro, tem creep aqui. Labinito. Ô, Jotinha, você tirou sua água? O que que é isso? Meu, eu tô no labirinto. Como é que você vai parar aí se você não passou nem pelo labirinto? Eu passei pro labirinto. Passou por cima. Passou não, não vale. Não vale, então diga antes. Não vale, porque não vale. Você quer inventar a regra agora? Não, é meio óbvio que não vale. Como assim? Eu nem vi que era no labirinto, tinha nem escrito labirinto. Tá aqui, ó. Eu falei, olha aqui o labirinto. Tô tendo que passar pelo labirinto aqui. Você não passou, é por mim, né? Tô tendo que passar aqui pelo labirinto, você é um merda. Eu passei por minha estratégia aí. Use estratégia. Ah, toma banho. Pera aí, galera, eu tô preso no labirinto. Eu tô preso, eu não sei, eu não sei. Eu conheço a saída do labirinto, galera. Eu tô ficando meio triste. Meu Deus, eu tô? Não perguntei. Socorro. Pera aí. É aqui? Não, não é aqui. Socorro. Meu irmão, esse labirinto não tem fim! JT, labirinto não tem fim, não. Meu Deus. Eu quase ganhei o mapa. Quase ganhei, mas você perdeu. Então, JT, eu tô preso no labirinto até agora, velho. Você tá lá na frente, eu tô preso no labirinto até agora. É que tá, né? É quase viado. Não tem saída, não tem saída. Não tem, não tem como sair daqui. Não tem como, não tem como. Ué, agora você vai fazer igual a mim? Como assim? Você não era que tava criticando, tanto criticou e agora? Você não era que tanto criticou. Olha isso, olha isso. Óbvio que não, óbvio que não, né? Óbvio que não. Ei! Tá saindo um, meu Deus! Eu tô virando Big Pong! Creep vem da mulher, meu Deus! Wither! Wither! Matei um? Eu acho que tem 80 Wither aí. JT, eu tenho os Wither spawnando aqui. Socorro! Pera aí, eu vou quebrar a cerca. Pera, eu tô quase morrendo. Não, ei, o que é isso? Tem um dinossauro aqui. Anda, anda! Antônio Brócolis! Uh, quase que eu morri. Tá tudo sob controle. Eu matei uns bichos aqui. Você matou uns bichos? Ah, lógico. Eu tô com os Lourdes! Meu Deus, eu tô com 30 féss! Eu tô com os Lourdes! Pera aí, eu tô com os Lourdes, eu tô voando, eu tô voando! Eu consigo voar! Meu Deus! Eu sou um anjo demais! Cheguei! Oh, de onde que vem esses guardiões aqui? Pra que serve essa areia? Eu fico com medo, eu fico com medo, eu fico com medo. Eu tinha que ver por aqui. Cadê ele? Por onde que ele entrou? Ele entrou por aqui. Tenho certeza que ele entrou por aqui. Calma. Oi, Mun. Oi, Mun. Oi, Mun. Oi, Mun. Oi, Mun. O que? Eu não tô te vendo. Um labirinto. Tá me vendo? Não tô te vendo, não! Tô te vendo, não! Ah, não? Ah, não! Eita, caramba! Cai no cacto. Cai no cacto, galera. Cai no cacto. Meu Deus, eu voltei no labirinto. Ei! Se lascou. Agora você tem que terminar. Não, não vou ter labirinto. Agora você tem que terminar. Mas não vou ter labirinto. Calma. Vou subir aqui. Já tem... Meu irmão, meu irmão, que difícil. Tem muito bicho aqui. Tem umas flechas também, eu não consigo... Oh, se me acertasse pra eu conseguir voar, ia ser demais, hein? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou demorar um século quebrando essa obsidia aqui, mas eu vou estar segura e eu vou conseguir entrar. Eu devia ter pego uma pequena decantada, hein, galera? Meu Deus, isso é muito hardcore. Onde é que você tá? Eu tô do lado do castelo, já. Como assim? Ah, só falta eu subir aqui um negócio. Você tá do lado de dentro? Eu tô. Como é que você entrou aí? Ah, imóvel andando. Tem uma entrada? Ah, é em tempo, né? Não, sério, tem uma entrada? Eu consegui achar um jeito aqui de entrar. Tem uma... Eu tô minerando aqui. Eu tô com mais de fatiga, eu nunca vou minerar isso aqui. Meu, eu tentando minerar, nunca ia conseguir minerar. Eu não acredito, peraí. Eu vou tentar fazer o jeito mais difícil. Tem um bloco aqui, acho que foi o Jotinho, já tinha destruído a barreira de laser aqui. Eu vou subir aqui. Não dá pra subir. Caramba, eu tô com mais de fadiga, hein, meu Deus. Meu Deus! Difícil pra caramba! A batalha! Eu tô com medo de cair em dead. Galera do céu. Tô com medo de cair em dead. Meio... Eu vou subir. Vai ter que se matar e voltar tudo. Eu vou subir tranquilo. Vou subir tranquilo, tô subindo tranquilo, tô tranquilão. Você calma, hein? Ainda não. Tô curtindo o batidão. Tô quase lá, tô quase lá. Tô quase lá, galera. Já tô vendo Jotinha, já tô vendo Jotinha. Galera, eu consigo ver. Eu consigo ver. Eu não tenho mais bloco. Eu consigo ver. Acabou os blocos. Ah, não. Nossa, eu tô vendo a lã da vitória, mas eu não tenho mais bloco. Galera do céu. O que eu faço? O que eu faço? Meu Deus, eu sei o que eu faço. Eu tenho um cacto, mas não adianto de nada. Eu tô com problema sério. Se já tinha que chegar aqui antes de mim, ele tiver bloco. Ah! Não, acho que veio essa bola de fogo. Você não tá tentando atirar em mim, né? Para! Não. É, a gente não éramos amigos? Éramos amigos. O que aconteceu com a amizade? Jotinha, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, porque não tem como... Vai estar subindo mais não? Hã? Vai estar subindo mais não? Ah, eu não tenho como eu subir mais. Como assim? Não tem como. Eu tô com quanto? Aconteceu. Eu tenho leite. Por que que eu tô... Eu tenho leite. Boa! Ah, não. Peguei mais de Fadig Nolfer. Tá brincando comigo. A gente tem leite pra caramba, Jotinha. Galera, eu tenho a esperança de ganhar. Eu não vou ficar preso aqui, não. Eu tenho estratégias. Ah! Não! Não! Eu não entendi! Coelho assassino! Meu Deus! Ah, não. Seu medo! Agora você fica sem a armadura. Eu quero ver você entrar agora. Não vou nem bater em você pra não ficar sem. Oh, dá logo. Não vou não. Bota o game. Não vou bater em você não. 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 Fica sem a armadura aí. Fica sem a armadura aí agora. Foi só o que eu vou fazer? Vou atrapalhar isso. Nunca vai passar esse mapa. Eu vou passar. Eu vou pegar a lã da vitória. Mas não vai passar nunca. Ah, meu irmão. Para de pegar. Você nunca vai. Eu vou usar a minha função agora. Você só atrapalha você. Sai daqui. Sai daqui que eu nunca te fiz nada. Sai daqui. Tô pegando bloco. E o meu último problema foi não ter bloco. Então esse meu problema foi resolvido com Glória. Esse problema foi uma flecha que eu dei. Eu te odeio. Bem feita que você ficou sem a armadura. Você morreu. Você voltou pro início junto. Falei desde o princípio. Não, mas você ia ganhar, né? Eu tinha que fazer isso, né? Senão você ganhava. Ah, mas agora eu vou ganhar de verdade. Que eu tenho uma armadura. Ah, não vale não que eu não vou deixar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu tenho um pack de flecha aqui ainda. Acontece. Eu morro, entendi. Você morre. Minha sete aí pra você morrer? Tudo bem, eu espero que você subia ali no The End. É, puta. Tem os coelhos assassinos no The End. Bom, lá vou. Lá vou eu. Lá vou eu. Vai começar a cair bigode do céu. Ó, bigode, 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 bigode. Lá vou eu. Pulei. Pera, eu posso pular por cima do labirinto. Aprendi com o mestre. Ah! Você disse que não podia? Aprendi. Ah, já era. Tchau, Jotinha! Até a próxima! Vai voar! Meu Deus, eu morri de mágica. Que isso? É, esse tapete é mágico. O Harry Potter. Esse tapete é do Harry Potter, Jotinha. Eu não lembro onde que é a saída do labirinto que eu fiz. Eu fiz uma saída por aqui, mas eu não faço ideia de onde que ela é. Você quebrou uma saída? Eu fiz uma saída, que eu não achei a saída. Peraí, você quebrou a saída. Então você fez pior que eu ainda. Você roubou o labirinto ainda. Ah, cala a boca. Peraí, não é porque não tem isso. Peraí, você quebrou o mapa ou você quebrou a picareta? Capicareta. Não tem como quebrar a picareta, não. Você quebrou o mapa. Tem sim, tem sim. Passei! Achei a saída! Achei a saída! Ah! Fui lançada! Meu Deus, o Ita! Você quebrou o Ita! Socorro, Jotinha! Onde é que tá a entrada? Você fez uma entrada ali. Eu vou só passando e matando o Ita. Vou só passando e matando o Ita. Passando e matando o Ita. Pega a armadura também, então. Tô passando. Jotinha! Ai, tô com blinders! Tô com blinders! Ok, e agora? Vou ficar aqui nesse cantinho. Esperando a vida me dar um sentido, que eu acho que eu tô morrendo. Galera, minha segunda chance. A vida me deu a segunda chance de até estar lá ainda. Lá no início, eu pensava que eu ia perder. Peraí, peraí. Tô voando, tô voando. Eu consigo voar! Ai, ele veio. Não! Não! Ok. E agora? Morreu, filho. Mais ou menos isso. Eu tava voando aqui, eu caí na lava. Eu tava voando aqui, eu caí na lava. Ah, não! Obrigado, guardiões! Obrigado, chokers, por me fazerem voar! Eu sei que eu sou uma fada! Vambora! Ah, sim, mas eles viram que você entra naquele lugar lá. Isso é outra coisa, sabe? Ah, me respeita, Jotinha. Para com isso. Não, só não sair naquele lugar lá. Galera, eu tenho muito pouco bloco, então eu tenho que aproveitar os poucos blocos que eu tenho. Leite, leite, leite é bom. Preciso de leite. Cadê você, Jotinha? Tô na parte de dentro já, hein? Tô quase chegando. Vamos. Tô quase chegando, galera. Meu Deus. Peraí. Eu vou conseguir. Não vão ser guardiões que vão me impedir. Peraí. Galera, eu não tenho bloco suficiente, se eu não me engano. Peraí. Meu Deus! Por que eu fui pra longe? Por que eu fui pra longe? Uau! Meu, eu não acredito. Tem alguma coisa me mandando pra longe o tempo todo. Tem alguma coisa me mandando pra longe. Galera. Peraí. Imagina quantos desafios a gente pode fazer nesse bunker. Quantos desafios maravilhosos a gente pode fazer. Fiz uma escada. É isso aí. Ah! Meu Deus! Ô, eu tô subindo aqui. Como é que você tá subindo? Um bloco. Não, mas... Você tá sem armadura. Hã? Não, eu peguei, né? Você quebrou o labirinto no game. Eu faço sem armadura, pelo menos. Eu não acredito. Galera! Não! Não! Eu sou mais perto que a Monquês, galera. Eu faço um barreirinho pra não morrer. Não! Eu tô ficando sem bloco. Eu não acredito. Eu tô ficando sem bloco. Eu tô seguindo o seu caminho. Pô, eu tô amestindo uma bola de ping-pong, velho. Eu não aguento mais. Eu morri. Eu tô amestindo uma bola... Pode ser. Calma aí. Ou eu ganho, ou eu faço jantia perder. Eu vou fazer jantia perder! Corre, Monquês! Corre, Monquês! Pera, pera. Por que você jogou água aqui? Hã? Onde? Jogou água aqui. Provavelmente no lugar que eu ia morrer, né? Meu Deus! Pera, eu tô perdido. É isso aí. É assim que é bom. Galera, tem que achar a saída do labirinto agora. Tô com leitidão. Cadê meu leite? Só meu leitinho. Tem um super gigante guardião ali no canto. Um zumbi gigantão aqui. Galera, pera. A saída não é aqui. Não é aqui, não é aqui. Não é aqui. Eu não posso deixar o jantinha. Eu não posso deixar o jantinha. Aí, achei. Sai, creeper. Não! Me deixa ir! Não! Pera aí. Matei. Ah, boa. Lancei pra longe. Winter, sai, Winter. Sai, o Twitter. Sai, o Twitter. Sai, o Twitter. Sai, o Twitter. Meu Deus, quase que eu morri. Fiquei na linha do fogo aqui. Eita, eu tô com fome. Meu Deus. Acabei de nascer, já tô com fome. Que barriguinha, hein? Lá vou eu. Ah, não tô quase, galera. Onde é que tá a ponte que eu fiz? Eu fiz... Eu fiz uma... Talvez do outro lado. Eu fiz uma ponte em algum lugar. Ok. Não foi pra aqui. Não, não foi pra aqui. Eu tenho que dar um... Não, não é aqui embaixo. Aqui embaixo, antes, na água. Você já chegou aí, não foi? Ah, cheguei. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu cheguei tão perto. Tão perto isso aí? É perto? Eu nunca vou chegar, velho. Eu não dá. Impossível. Quando você chega uma vez, fica impossível de chegar de novo, sabe? Na verdade, não. Eu segui o seu caminho. Aí eu ganhei. Você fez um caminho que não levava o rio de ninguém. Eu falei, ué, esse caminho aqui que ninguém bate. Aí eu cheguei nesse caminho. Na verdade, é porque estavam me batendo enquanto você passava, entendeu? Não é que ninguém bate. É que estavam me batendo. Na última vez, estavam me batendo e não batendo você. Exato. Ah, perdi. E eu não consigo chegar lá. Eu não consigo. Galera, impossível penetrar esse banco. É ATP, irmão? Só se você tiver um bobão pra poder levar dano com você e você ganhar. Quem for o bobão dessa vez? Joutinho, eu posso ver ela. Aqui. Droga pra ela aí. Não, você vai roubar pra mim? Não, não. É Milão. É Milão, Milão, Milão. Vou levar ela pra casa. Vai ser meu monumento. Juro que não, Joutinho. Juro que não. Galera, a gente sofreu aqui nesse banco. Pera aí. Deixa eu entrar aqui nele. Se a gente entrar, a gente spawna a lava, a gente se lasca. Mas o bunker de verdade, ele fica aqui. Entendeu? É bem aqui. Aí a gente desativa ele aqui. Para, papá. Desativei o bunker. Agora só falta... Meu Deus. Agora o mapa vai embora. Agora vai tudo embora. Olha tudo indo embora, Joutinho. Olha todos os desafios que a gente passou indo embora. Olha isso aqui. Galera, imagina a gente fazer um exército zumbi gigante ou um tsunami ou um apocalipse assim. Pra invadir o bunker, a gente tem que proteger. Já parou pra pensar? Eu parei, parei. Com o creeper também? Então, seria da hora, hein, galera? Se vocês conseguirem fazer os command block, eles conseguirem um negócio aí. Comenta aí embaixo. Que seria legal. Tipo, um creeper de level alto e level mais alto. Ou um zumbi de level alto e vai subindo os leves. Você não tá ativando o bunker de novo, né? Não tô não, tô não. Eu vou sozinho aqui. Obrigada. Você ativou aqui. Você ativou aqui. Então, galera, eu vou deixando o vídeo pra aqui. Se vocês quiserem mais vídeos invadindo o bunker ou protegendo o bunker de um exército de zumbi, um exército de apocalipse, dê seu like aí embaixo que vai ser importante no canal. O canal também vai estar aqui na descrição. Se vocês curtiram, comentem o que vocês curtiram aí. E até o próximo vídeo. Perdi. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.